E aí galera, Felps, ah, não! Primeiro episódio, caso você não saiba do que se trata, o quarto feliz, ele não é nada feliz, tem um cara aí, como você tá vendo, esse cara aí, a gente tem que explodir, ele ganha mais dinheiro, porque a gente explode, ele tá aí, aí embaixo tem o primeiro episódio, vou clicando aqui no izinho, você vê também. Será que vocês curtiram tanto? Eu vou, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou colocar de tudo, vamos colocar de tudo um pouco? Eu tentei colocar de tudo um pouco, eu tentei, eu juro, quebrou, ele quebrou, ah, meu Deus do céu, tá rolando ainda, nossa, meu Deus, tá, Ah, vai bater o recorde, ele vai bater o recorde, ai, outra porra, eita, caralho, eu bati o recorde, só que eu não consegui nenhum objetivo, novo recorde, eu consegui mais 84 aí, agora eu vou conseguir, porque eu coloquei 3 clavas a mais, que era o que precisava, mais ou menos, vai ser exatamente a mesma coisa, vamos colocar 1x2 aqui, eita, pô, ai, nossa, foi um super brutal, que que é isso, foi brutal, terminei isso, eu consegui 3 clavas, tá, agora que ele vai falar que da pump grid e a arma, Tá, tô com 1 euro aí, e não sei porque voltou a contagem dos moleque, desculpa, não sei o que eu faço, vamos colocar a mola, vamos dar play de novo, porque agora que eu atualizei a mola, quando acabar a mola, ela vai explodir, velocidade 2, por que não, nossa, nossa, super brutal, será que tem mais que brutal, vamos ver, se ele encostar ali, explode, ih, tem várias molas aí que tá acabando, nossa, explodiu, nossa, ai, caralho, eita, ai, nossa, atualizou, atualizou não, foi recorde maior ainda, acabou, 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 Vamos dar lixo, 8.700 dinheiros, pra gente gastar, e que que a gente liberou aqui? Tesla, eu não tenho ideia, vamos, vamos colocar um, ah, ele, é um par, vou colocar aqui, ih, é o que? Lança granada, meu Deus do céu, meu Deus do céu, vai lançar a sua mão da play, que que a Tesla faz? Vamos fazer o classiqueira, a classiqueira do portal, né, e agora que as molas explodem, a gente pode colocar as molas também, pra gastar o resto dos 3.000, vamos colocar aí umas armas de gelo, por que não, muitas meninas, dá play, tá, é, o lança granada, nossa, brutal, foi brutal, fúria, foi ainda maior, a gente conseguiu mais que brutal, meu Deus do céu, a granada dá muito dano, santinho, calma gente, calma, calma, é só uma pessoa, gente, Ih, ele vai explodir agora, estaca, eu liberei uma coisa nova, nossa, vai liberar outra, gravidade zero, que que isso faz, nossa, 8.000 de dano já, ai, ai, nossa, ainda não acabou, ainda não acabou, canhão de, canhão de o que? Mini laser, mini, pequenininho, nossa, não acabou ainda, gente, pra quem acha que acabou, ainda não acabou, ainda, ele, piranhas, meu escambau, ai, cadê a cabeça dele ali, acabou agora, novo recorde aí, meu Deus, quanto que é agora, 9.300, vamos testar, o que que eu liberei? Canhão laser, porque não, né, vamos fazer o que a gente sempre faz quando vai testar as coisas que vem na parede, o que mais que eu liberei? Estaca, dá um monte, esse aqui não, porque ali vai o portal, né, e gravidade zero, eu não tenho ideia do que isso faz, vamos colocar uns assim, mini laser, é mini, vamos colocar ele, ele, aqui, ah, é a mesma coisa do Tesla, piranhas, que que é isso, meu Deus? Colocar umas piranha, portalzinho LED, oh, cacete, aquele portalzinho, vamos tirar umas gravidade aqui, pra dar, pra dar, pra colocar mola, né, gente, tem que colocar mola, play, que que a piranha faz? Ele tomou um dano, nossa, o leite, ai, a estaca é muito, ai, ele tá com gravidade zero, gente, ele tá, ele tá, ai, nossa, ele tá só tomando no, ai, nós gostamos de armas brancas, machado, espinhos e serra, nossa, tem que fazer o machado, ir pro espinho, depois pra serra, será que dá certo isso? Pegou, espinho, ai, serra, ai, não, vamos ver se dá certo, isso, serra ali, vai, serra, isso, nossa, foi cagada, beleza, liberei ali, quanto de grana, eu tenho 9400, 1500 danos com machado, ah, isso aí é, né, mete umas mola, ele vai pra cima e pula tudo, vamos, vai, vai, agora usa todos os machados, isso aí é pra mim uma espada, né, bem um machado, mas, isso, 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 foi, boa, para, Ponto de grana, 9600, acerte um monstro com machado 20 vezes, vamos ver, será que os monstros vão no machado, ai, tá indo, tá indo, tá indo, foi, foi, beleza, acabou, 7 monstros morderam o boneco, só esperar também, ai, opa, isso foi, pausa, 9800, eu tenho upgrade, eurinho, o que eu coloco, duas lâminas, ah, quero, duas lâminas na, nooo, vai, nossa, que custo, olha isso, corta a cabeça dele, agora vai, corta a cabeça dele, pega já 4 mil de dano ali, que tem teste de durabilidade, 4, tá quase, isso, 4 mil de dano, nossa, caralho, cortou a perna dele, pausa então, vamos colocar a arma, eu coloquei uns espinhos aqui em cima, não sei, brutal, boneca congelado por 10 segundos, vamos, nossa, agora quero ver ele não ser congelado por 10 segundos, Nossa, destruição loucura, caiu a cabeça dele, ó, congelou mais um pouco, congelou, congelou, tá funcionando, vai, mais um pouquinho, isso foi, pô, dá muito dano essa porra de congelar, ai, tá, tenho grana ainda, vou aproveitar, colocar mais um monte, colocar mais um monte, por que não, congelar pra caralho, vai ficar, vai, igual se comer sorvete, Não vai parar, não vai parar, não vai parar, destruição, loucura, e depois disso, eu acho que é o último, loucura, nossa, ele tá, tá puro, tá puro, só, só, nossa, congelou muito ele, eu tô ganhando, eu tô ganhando ainda, pô, 10 mil, já liberei tudo, nossa, eu tô liberando tudo, Canhão, lança-foguete, disco, 12 mil de dano, pera, olha isso, tá só o toquinho, tomando no, só pra terminar, logo, terminou, que caralho, nossa, vou liberar, 10 mil, shuriken, shuriken mesmo, vamos shuriken primeiro, depois tem arma gravitacional, e o canhão de plasma, que mais que eu liberei, lança-foguetes, e disco, tá, o que que isso faz, tá, vou colocar uns aqui, Ah, só tem um, vamos com classiqueira, e vamos mais arma de gelo, arma de gelo deu tão certo, que eu vou colocar até mais, play, ah, disco, ele só muda aqui, ok, ele só deixa um negócio legal, e a shuriken, tá funcionando, ai, ah, tá, deve tá sim, tá, deu 11 mil de dano, porque acabou ali, tá, ok, vamos, vamos agora testar o outro, arma gravitacional, o que isso faz, play, vamos ver, ah, ele segura a pessoa, ah, é tipo um negócio de gravidade lá, só que ele segura e fica dando dano, por acaso, não dá dano, ele só segura mesmo, Próximo, canhão de plasma, esse aqui eu quero ver, e é caro, se é caro, é bom, vamos ver, vai, desceu, tá, ainda não ativou, vamos ver, vai ativar agora aqui, ativa, moleque, oh, não dá tempo, ah, ele tá ativando um pouquinho, nossa, é o canhão de plasma que tá mandando desse jeito, é o canhão de plasma, meu Deus, o canhão de plasma tá mandando muito longe, caralho, ele vai de um lado, tá no vezes um, deixa eu colocar vezes dois, É, o canhão de plasma, ele é muito bom, e temos aqui ainda, lança-foguetes, nossa, esse aqui é muito caro, play, vamos ver o lança-foguetes, nossa, 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 ah, ele segue, que da hora, eita, pô, nossa, nossa, loucura, vai, vai bater 10 mil, bateu 10 mil, loucura último, loucura, nossa, foi isso, Corte cabeça com machado, corta gente, eu não tenho muito, vai, ah, é, ah, é, ah, isso, não tem como fazer alguma coisa pra cortar cabeça com machado, Ai, cortou, pô, que que eu libero aqui, 3 lâminas, não, vamos ver, disco, raios mortais, eu quero, só, foda-se, eu quero raios mortais, 500 de dano com lança-chamas enquanto o boneco estiver no espinho, lança-chamas, pronto, eu acho que vai dar certo, Ai, esqueci do espinho, vai, taca ele pra esquerda, vai, agora vai, 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 500, 500, 500, 500, 500, ai, quase, vai, termina, yes, fui, mais um eurinho, euro, lança-foguetes, primeiro de colocar lança-foguetes no teto e no chão, 50% a mais de munição extra e um lançador adicional, nem fala, vai ter o disco aqui, tem que ter, porque saem raios mortais, lança-foguetes, pra caralho, nossa, eu vou colocar muitos lança-foguetes aqui, vamos ver como isso vai ser, play, Tá, tem raios mortais, aí tem foguete, que segue, tem mais dano, e tem, nossa, Eu acho que esse aqui vai passar, por favor, isso, isso, passou, vai, passa, tá, tá muito perto, eu tô com só um toquinho, Tá, nossa, umas galinhas, quem é aquilo? Foguete gigante, por que tem umas galinhas, tinha umas galinhas, au, tem vez que solta galinha, é isso, Ah, nossa, o foguete saiu por cima, eita, nós, raio da morte, vai liberar o último, a gente vai liberar o último, buraco negro, vezes dois, só pra terminar logo, só pra gente ver até quanto a gente chega, 15.700, tira tudo, 11.000, foguete gigante, colocar um monte, vamos ver o que isso aqui faz, play, como assim? Eu, eu, eu venho, eu vou em cima do negócio, ele me leva pra parede, e aí, vai pra outra, que coisa, meu Deus, Ok, qual outra coisa que eu liberei? Raio da morte, muito bom, vamos colocar vários aqui, vai, encosta neles, então E por último, buraco negro, o que o buraco negro faz? Ele fica ali, que loucura, agora que eu liberei tudo, vamos fazer um pouco mais de objet, ah, meu Deus, vamos fazer um pouco mais de objetivo, como todas as partes do meu nexo estão no ácido, Tá quase, isso, foi, muito fácil, gente, muito fácil, vamos dar um upgrade, vamos ver o que que tem upgrade no buraco negro, 30% mais de dano e raios plasmas mortais, coloquei no canhão de plasma, colocar um monte, tudo em volta, vamos ver, eu vou testar, porque não, vai Ai, meu, nossa, meu Deus, ai meu Deus, vai, 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 vai mais pra direita, isso, isso, ai, tá acabando, nossa, arma de gelo, arma de gelo sempre dá certo, 2, já sei, Ok, eu vou tentar fazer um negócio, vamos ver quantas armas de gelo eu consigo colocar, ah, teste, vai, e vezes 2, claro, vamos ver se bate algum tipo de recorde, Mano, é muito dano, tá, acabou, acho que ele vai dar 13 mil, eu ainda não ativei ela, permite que a arma de gelo opere por mais tempo e melhor, tá, eu preciso, 2 mil de danos com clava, eu quero, Não é possível, eu gastei todas as clavas e não deu isso, ah, vai tomar, acerte o boneco com o raio, é com isso aqui, ah, legal, muito bom, é só isso, 3 enanjos de machado acerta um boneco, que? Machado, agora vai, ae, agora aumenta a clava, ae, cacete, arma de gelo, é agora, gente, vai, 2, Nossa, agora, eu acho que agora pega, agora, bate o infinito ali, vamos ver, vai bater o máximo, bateu, isso, Ah, eu, eu, matei, ah, eu cheguei no máximo, o último golpe foi gelo, ah, eu consegui o Frozen, Frozenality, Novo recorde, sandbox mode, ah, que legal, modo livre, modo livre, é, não tem dinheiro, só sai colocando, Agora vai ser com foguete, lança foguete, em todos os lugares que eu conseguir colocar, vamos ver se chega no máximo, e vamos ver como que é o finalzinho, play, 2, saco, ai, falta pouco, ah, será que consigo, ai, vai, 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 Vamos ver qual que vai ser, outra, outra morte, eu vou conseguir, vai terminar, vai, só, só, atira, 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 acaba, Isso, o que que é? Spike, yes, com, com, espinhos, então eu acho que cada arma mesmo, tem a própria morte, olha só, que horrível, Mas bem, gente, esse é o jogo, basicamente, é só ficar jogando, jogando, jogando e matando de várias formas diferentes, Eu mostrei duas aqui, uma congelada e uma com espinhos, eu pensava que ia ser com um canhão de laser, mas o espinho foi o último hit, Mas muito da hora, eu curti muito esse jogo, espero que vocês tenham curtido também! Então muito obrigado pela avaliação, pelo gostei nesse vídeo, e no vídeo anterior também, na parte 1 e a parte 2 aqui, Foi uma boa minissérie, e aqui tá aparecendo o botão de inscrição e o último vídeo do canal, assista, clique! Espero vocês que cliquem e curtam tudo! Muito obrigado a todos, espero vocês numa próxima e fui! E aí